Muito bem pessoal, mais uma videoaula aqui para vocês. Nesta aula eu vou falar sobre um problema que está ocorrendo com o CorelDRAW, que na realidade não é um problema. O problema está naquela pecinha que fica em frente ao computador. O que acontece Alex? Eu recebi diversos e-mails essa semana, tanto de alunos, tanto das pessoas que visualizam meus vídeos no YouTube, que deixaram lá nos comentários, que assim que abre o CorelDRAW, e ele faz uma arte, ele não percebe, na hora que ele vai salvar, está desabilitado salvar, imprimir, exportar, e até mesmo outros comandos que ele nem percebeu. E quando ele fecha o software, aparece uma mensagem pop-up, ou até mesmo outros que já me passaram mensagem, de que assim que abre o CorelDRAW, já dá essa mensagem pop-up. Tá certo? Então eu vou falar sobre isso, mas primeiro solta a vinheta aí meu filho! Muito bem pessoal, vamos falar sobre esse problema, que na realidade não é um problema. O problema está naquela pecinha que fica em frente ao computador. Já falei para vocês, você! Por que professor? Muito simples meu filho! Você com certeza pediu para alguém instalar o software para você. se você pagou 50, 100 reais, tem gente que passou aqui, Alex, eu contratei uma pessoa aqui, e ela cobrou 30 reais para instalar o software, só que passou 15 dias, e aí já deu essa mensagem, de que eu tenho que comprar o software original. Poxa, mas eu paguei 30 reais para ele? Olha, vou falar para você, eu não sei se é ingenuidade dessa pessoa, ou de muitos, porque na realidade ele está com software pirata, instalado na máquina dele. Então tem que comprar o original meu filho! E aí, através da internet, a própria Corel tem como identificar se você está utilizando um programa original, ou falsificado. Tá certo? Então eu fiz uma simulação aqui na minha máquina, eu instalei o software, baixei, eu utilizo ele por 30 dias, eu posso utilizar por 30 dias, quando você baixa lá no site da Corel, você pode utilizar tranquilamente para você testar por 30 dias, depois ele trava. Mas se você colocar um serial lá, que não é válido, ele consegue até funcionar por um certo período, mas depois ele trava, que é o que está acontecendo com muita gente. E eu tenho certeza que isso aconteceu, porque agora recentemente, foi lançada a versão X8. Então provavelmente aí, fizeram alguma coisa aí, para identificar todos os softwares piratas. Tá certo? E aí com certeza vai aparecer uma mensagem, para que você compre. Você tem que adquirir o original. Alex, mas está muito caro a versão X7, a versão X8. Realmente eu concordo com você, infelizmente, a equipe lá da Corel, não percebe isso, cobra mais de 2 mil, 2 mil, 2 mil e 500, se não me engano, que eu acabei olhando aqui no site. Então fica complicado para algumas pessoas, adquirirem o original. Olha, eu até falei para um aluno, viu, por que você está instalando o X8? Você acabou de começar o nosso curso aqui, mal sabe mexer no Corel X7? Você já está instalando o X8? Me ajuda aí também, né cara? Aí o dele também travou. Falei, viu, por que você não compra o X5, que tem ainda para comprar? E aí está o preço lá embaixo, cara. O preço está lá embaixo. E eu vou mostrar aqui para vocês. Eu, professor aqui, utilizo a versão X5 original. Eu instalei aqui o X7, baixei o X8, para fazer algumas videoaulas aqui com atualização. Afinal, quando você baixa no site da Corel, tem 30 dias para você utilizar. Então eu vou preparar as videoaulas dentro de 30 dias. Depois vai expirar e eu tenho que comprar o original. Eu compro se eu quiser. Se o Corel Draw X5 me atende perfeitamente, por que eu vou atualizar para o X6, X7 ou X8? Não me interessa. Claro que mais para frente, de repente, eu posso adquirir o X8. Mas no momento, eu estou satisfeito com essa versão. Até porque é original. Beleza? Então vem aqui comigo que eu vou mostrar para vocês. Eu vou abrir aqui o Corel Draw X7 e ele vai dar esse pop-up. Urgente, aviso, esse software está sendo executado com uma licença inválida. Portanto, foi revertido para o modo de visualizador. Todos os recursos de salvar, exportar ou imprimir foram permanentemente desabilitados. Então, sem você salvar, imprimir e exportar, fica até complicado você trabalhar com o Corel Draw, não é verdade? Então, vem aqui comigo. Eu vou fechar essa janela aqui, tá? E você consegue abrir o Corel Draw tranquilamente e consegue praticar. Porém, fica vários ícones aqui desativados. Se você clicar aqui no botão novo, clicar em OK, você cria um novo arquivo tranquilamente e faz aqui os seus trabalhos. Porém, na hora de imprimir, que é o importante, e até mesmo salvar, você não consegue. A Corel não é nenhuma besta, não é verdade? Então, você consegue fazer aqui os procedimentos. Certo? Então, eu vou fechar aqui. Fecha. E aí, eu vou abrir aqui o X5 e não vai dar nenhuma mensagem, porque ele é original. Tá? Eu comprei a licença dele e vem até um certificado. Ok? Então, está completamente ativo aqui. Ok? Não está craqueado. Clicar aqui em OK. Então, está perfeito. Todos os ícones aqui ativados. Tá? Está perfeito aqui. Tudo certinho. Beleza? Então, eu vou fechar aqui novamente e vou abrir o X7. e aí, tem uma dica aqui para vocês, tá? Ele dá essa mensagem aqui e tem aqui para você comprar online no site da Corel e também tem disponível no parceiro dele que é a Bras Software. Inclusive, o X5 eu comprei na Bras Software. Você clica aqui e vai direto para o site dele. E aí, está um preço promocional muito bom. Olha só. Promoção CorelDRAW X7. Olha só, pessoal. Estou fazendo essa videoaula dia 27 do 4 de 2016. Se está aqui 2, 3 dias, 5, 10, você não conseguir mais essa promoção é porque já acabou a licença que eles tinham disponíveis para essa promoção. Tá certo? Então, veja que está 389. Barato, hein? Fala a verdade. Então, é só você clicar aqui e fazer a compra. Beleza? Olha aí, 389. Você pode parcelar em 3x sem juros. Muito bem. Aí vem o PowerTrace, vem o Connect, vem o Capture, vem aqui o PhotoZoom, vem o PhotoPaint também. Então, tem a opção de você comprar aqui o original. Por esse valor, pessoal, está excelente, porque se você for lá no site da Corel, vou entrar aqui, corel.com.br, vou colocar aqui, Brasil. Está aqui, saiba mais, vamos ver aqui, saiba mais. Isso é porque é o X8, mas só para você ver aqui a diferença. 2.399, versão completa. tem a versão de atualização, 899, para quem tem a X7, que é comprar a versão de atualização, está certo? E se você não quiser comprar a versão completa, e nem a atualização, você tem a opção de fazer a assinatura. Assine por apenas 75 por mês, cobrança anual, está? Assinatura de 365 dias. Certo? É como eu disse para vocês, eu prefiro trabalhar na versão anterior. Estou utilizando o X5 e atende as minhas necessidades perfeitamente. Então, vai de você analisar. Agora, o que você não pode ser é ingênuo, né? Ah, o cara instalou aqui para mim, falou que era original. Pô, cara, um software desse por 30 reais instalar na sua máquina não dá, né? Por mais que seja 100, 200 reais, com certeza é pirata. Ok? Então, veja que a X8 está mais de 2 mil reais. Então, é isso que você tem que pensar. Alex, eu não tenho condições de comprar. Ah, sentou muito, meu filho. Então, eu como professor não tenho como falar para você o que você fazer. Não vou falar pirateia, não vou falar isso, não tem sentido, né? Como professor fica antiético. Por isso que foi detectado na sua máquina que você está com o programa pirata. Beleza? Então, a sugestão é você comprar o software original. Faz aí trocentas mil vezes e afinal, você trabalha com CorelDRAW e não é possível que o que você faz você não consiga pagar uma mensalidade, por exemplo, de 75 reais. Poxa, Alex, eu estou começando agora. Poxa, mas isso aqui é uma ferramenta de trabalho para você, né? Agora, você tem que se pôr no lugar dessas empresas. Eu venho do curso, eu não ia gostar de ver pessoas compartilhando as senhas, o login e senha, só porque ele comprou o curso ele vai distribuir para 10, 20 pessoas. Está errado isso. A partir do momento que a gente detecta aqui no software, a conta dele já é excluída na hora. Não tem nem o que conversar. Você entendeu? Desde 2003, quando eu comecei a comunidade web, eu vendia cursos em CD e DVD. A gente aguentou até 2007, se não me engano. E aí, de tanta pirataria de a gente ver os nossos cursos para download facilmente na internet, a gente cortou CD e DVD, não vendeu mais e aí a gente partiu para o online. Você ia gostar se você desenvolvesse um software para gerar os custos e sublimação dos produtos que você vende ou se você trabalha com design, gráfica rápida para fazer a emissão de nota fiscal, controle de estoque. Você fez e aí começa a vender por R$150, você está vendendo bastante. Aí chega um mês que você percebe que está caindo as vendas, aí vai caindo, vai caindo, vai caindo. E você fala, pô, caramba, não estou vendendo mais nada. E aí do nada alguém denuncia ou você percebe que o seu software está lá na rede, em específico em vários sites, gratuitamente para o cara baixar? Você não ia gostar, não é verdade? Afinal, é só ganha pão. É a mesma coisa da empresa Corel, bem como Adobe ou outras empresas que vendem software. Então é isso que você tem que entender. Beleza? Então fica a dica para vocês, trabalhe com o original. Eu sei que nem todo mundo tem condições de comprar o software original, mas existem outras opções como Gimper, tem Inkscape, e aí você tem que baixar esses softwares que são gratuitos e estudar e aí não ficar dependendo do CorelDRAW, Illustrator, Photoshop, porque existem outros softwares semelhantes a esses, mas não se compara o CorelDRAW, Illustrator, Photoshop. Tem Inkscape, que é gratuito, tem o Gimp, então vai de você baixar esse software e estudar. Beleza? Beleza?